E o Botafogo venceu bonito o Flamengo 4x1 e reassumiu a liderança do brasileiro. Não vai ser fácil tomar a liderança do Botafogo esse ano. E o comentarista Mansur chama a atenção que o Flamengo não contratou e está com vários jogadores machucados. Ainda teve que poupar jogadores para o jogo do meio da semana contra o Bolívar. É uma situação complicada do Flamengo que precisa contratar porque a Rascaeta saiu machucada. Sem delongas, vamos para o debate. Créditos ao troca de passos do Sport TV da Globo. Vamos começar a falar sobre Botafogo e Flamengo, um jogo que acabou agora lá no Newton Santos. Uma vitória contundente do Botafogo que, surpreendentemente, Mansur, pelo menos para nós aqui, pelo que a gente conversava antes do jogo, antes da bola rolar e antes de conhecermos as escalações, veio praticamente com força máxima para enfrentar o Flamengo, mesmo com uma decisão pela frente, pela Libertadores no meio da semana. Ao contrário do Flamengo, que já tem alguns problemas, vários problemas a respeito de questões físicas, o Tite poupou bastante gente, pelo menos tentou para o jogo do meio da semana lá na altitude contra o Bolívar, Mansur. Bom, vamos lá, vamos por partes. De fato, chamou atenção a escolha do Arthur Jorge, escalando a sua formação titular. Mas, se a gente olhar para esse jogo, a gente vai chegar à seguinte conclusão. Quem está em três competições no Clássico? O Flamengo. Não, os dois. Os dois, é verdade, é verdade. O Botafogo também está na Copa do Brasil. É. O Botafogo, no segundo tempo, lança quem no jogo? Vamos lá. Carlos Alberto retornou ao Botafogo quando? Agora no meio do ano. Matheus Martins chegou quando? Agora no meio do ano. Igor Jesus chegou quando? Também agora, embora já tivesse contratado há mais tempo. Alan. Agora também. Agora? Então. Esse Botafogo, pode-se argumentar, ele é sim resultado de um investimento elevadíssimo. Esse Botafogo é resultado de grande investimento, investimento elevado. Só que ele hoje foi, ao longo da temporada, e no momento em que a temporada é mais exigente, ele tornou o seu elenco mais robusto. O Flamengo, de outro lado, que está sofrendo com lesões, até agora assistiu a janela de transferências. E o Flamengo está vendo o seu elenco ser depauperado ao longo de uma partida para outra. Não é só isso que explica, mas o jogo passa também por isso. A quantidade de opções de um lado e de outro tem a ver com a administração de temporada. E claramente, o Flamengo, nesse momento, fez do brasileiro a última das suas prioridades. O discurso pode até ser outro. As ações indicam isso. O Flamengo foi com força máxima. O Botafogo está entre dois jogos com o Palmeiras, pela Libertadores. Isso. Quando o Flamengo esteve com dois jogos contra o Palmeiras na Libertadores, na Copa do Brasil, ele fez o jogo com o São Paulo em que ele poupou uma parte importante do time e deixou três pontos fora. E agora, entre dois jogos de Libertadores, ele, de novo, deixa mais três pontos no momento importante. Então, claramente, há um olhar para o Campeonato Brasileiro que também é diferente. Então, é a administração de elenco, as suas ações na janela e as prioridades que você estabelece na forma de lidar com esse calendário, que é insano. A CBF merece todas as críticas pelo calendário. Mas a forma de um time e outro olhar especialmente para o jogo de hoje, para alguns jogos que são chave nessa corrida do Campeonato Brasileiro, me parece indiferente. Passando isso e olhando apenas para o campo, me chamou a atenção, no primeiro tempo, positivamente o Flamengo. E aí é que é a grande surpresa. Para um time que está muito menos composto do que o outro, o Flamengo encarou bem o jogo na primeira etapa, nos primeiros 45 minutos. Tem um início bastante difícil. É normal até de início de jogo. Exatamente, bastante difícil. Em que o Botafogo, algo que é muito, muito claro nesse time do Botafogo, que está cada vez mais trabalhado, saída com o Grégory junto com os zagueiros, mais um volante, no caso o Marlon Freitas à frente, os quatro homens de frente trabalhando mais por dentro para dar o corredor aos laterais. O Botafogo tinha largura no campo e ao mesmo tempo tinha gente preenchendo o meio. O Flamengo não achava, por exemplo, o Luiz Henrique, que vinha dentro e era vital nas saídas de bola do Botafogo. Esse início difícil do Botafogo resulta no gol. A partir daí, como é que o Flamengo se reconstrói no jogo? Ele perde o Arrascaeta e imediatamente após tomar o gol. Em tese... Cinco minutos, né, Mansur? Nesse caso, não dá nem para reclamar do calendário, né? Porque se fosse um treino, o treino duraria... Não, mas pode falar que o acúmulo de jogos uma hora vai cobrar uma conta. Isso é difícil a gente falar porque a gente não tem os dados todos. Mas tudo bem. A grande questão é, você olha para isso e você fala, isso é a receita do desastre. Já é um time que já está muito modificado, perde um jogador desse nível, entra o Vitor Hugo, que é um jovem que não vinha tendo tantos minutos, e, em tese, você imagina que vai... Na verdade, o Flamengo, com isso, conseguiu equilibrar o jogo a partir de presença no meio campo. O Vitor Hugo é mais um meia que vai preencher tanto sem bola quanto no setor de armação do que o Arrascaeta, que tem jogado bem próximo do atacante e o Gerson fazendo o movimento para ser um quarto meio campista dando o lado para o Wesley. O Flamengo equilibrou o meio campo com uma atuação soberba do Léo Ortiz. E aí é que é a minha dúvida do intervalo, que para mim é um momento decisivo do Clássico. Primeiro, a saída do Gerson, que aparentemente é, de novo, o olhar para as prioridades entre o Everton Araújo, que é um jogador muito menos rodado nesse time do Flamengo, e a mudança de estrutura com o Léo Ortiz passando para a linha de três defensores. O Flamengo, de uma só vez, perdeu os seus dois jogadores que mais conservavam e cuidavam da bola no meio, desde a saída da Arrascaeta, o Gerson e o Léo Ortiz. O Botafogo sobra de uma maneira massacrante do segundo tempo, por virtudes inúmeras do Botafogo, e acho que a ideia que a comissão técnica do Flamengo teve ao fazer essa mudança para o segundo tempo, em absoluto não funcionou. E aí o 4x1 é um retrato fiel do que foi o segundo tempo. Cara, jogo de futebol, tem coisa que naturalmente ele não perdoa, a frase do Muricy. E parecia que não ia perdoar. Desculpa interromper, né, Alias, porque o Botafogo começou a perder gols em sequência quando o jogo estava 2x1, e parecia, falou assim, a qualquer momento o Flamengo vai chegar com uma bola e empatar o jogo, né, porque ele estava com essa cara. Ele estava perdoando para o Botafogo. Em muitos momentos parece que ele vai punir também e às vezes acaba realmente não punindo, mas aí que a gente fala sobre a questão de você jogar mal e vencer, vencer, é lógico que é sempre importante, ou você realmente usar aquilo que você tem de bom e produzir mais. Então o Botafogo ele seguiu produzindo, é lógico, e tudo isso que o Mansur falou, eu assino embaixo sobre a questão dessa composição de elenco, né, o Flamengo viu a janela, e tem, está vendo ainda a janela passar e de repente vai ficar tarde para qualquer outro tipo de opção. Você falou da série do Wesley, do Flamengo. Isso, isso, e ao mesmo tempo acabou não se preparando como o Botafogo nesse sentido, e o Botafogo com jogadores também, além de numerosos, né, mais intensos e com vigor, com uma característica desse tipo, acabou realmente tirando um pouco o pé, eu acho que o Flamengo ele também melhorou no primeiro tempo sim, mas o Botafogo parece que, né... O fim do primeiro tempo foi melhor do Flamengo. Eu acho que depois ali dos 15, 20 minutos do primeiro tempo já ficou mais igual e o Flamengo conseguiu jogar bem mais. O Botafogo ele deu uma calmada e flertou com de repente um domínio desse Flamengo. Só que a hora que você faz quatro gols de repente num clássico, é porque também o Flamengo permitiu, né, então a saída do Gerson é... Lógico que teve a lesão do Arrasco, você fala, poxa vida, se ele pensava em utilizar o De La Cruz que estava com opção, ele já falou, opa, aqui eu já não vou. Então ele pisou no freio também por causa naturalmente de estar pensando lá. E às vezes pode ser que isso também acabou pegando o próprio elenco nessa confusão, nessa... Não confusão, nesse momento que tem coisa que fica no nosso subconsciente aqui, né, Felipe? Que você não controla e daqui a pouco a cabeça está mais lá na Bolívia do que num jogo de hoje. E no decorrer de 90 minutos isso fica um pouco mais claro e acaba pesando. É claro que o ataque do Botafogo está vivendo um grande momento. O Luiz Henrique está quase que imparável, né? Ele tem feito jogos atrás de jogos, mas surpreendeu a deficiência defensiva do Flamengo no jogo de hoje. Como o Flamengo foi passivo na marcação dos atacantes do Botafogo, o quanto os atacantes do Botafogo levaram vantagem na questão física, né, sobre os defensores do Flamengo, foram raros os momentos em que a defesa do Flamengo, especialmente no segundo tempo, conseguiu parar o Botafogo. Mas pra mim é resultado da fragilidade que se tornou o centro do campo. Porque aí você começa a gerar muito volume, o Botafogo começa a gerar muito volume no jogo e o Botafogo faz muito bem isso. Muito bem. Muito bem isso. A capacidade de trabalhar a bola por dentro pra explorar o corredor por fora ou pra que esses homens que estão por fora façam essa infiltração em diagonal, pra mim ela é muito característica desse Botafogo. É. E quando você começa seguidamente a ter a sua última linha atacada, atacada, com menos proteção do que tinha no primeiro tempo, no primeiro tempo o Flamengo tinha duas formas de se defender. Primeiro, quando ele consegue equilibrar o meio sem bola, mas fundamentalmente quando ele começa a ficar um pouco mais com a bola, tirar o ritmo do jogo, ter a bola até como uma estratégia de não ser atacado. Isso. E isso funciona bem pro Flamengo no primeiro tempo. No segundo tempo, o Botafogo tem muita liberdade pra jogar e aí, gente, tem liberdade pra jogar, mas aí você precisa ser muito competente pra usar da forma como o Botafogo usou e saber tirar partido disso. É, porque quatro até ficou pouco, né? Vamos acompanhar, Matheus... É, na verdade, o Flamengo poupou os jogadores pensando no jogo contra o Bolívar e acabou tomando um vareio do Botafogo que revolta a liderança depois de ontem que o Fortaleza venceu o Bragantino, hoje o Botafogo venceu novamente e reassumiu a ponta do Brasileiro. E tá uma luta ali na frente, difícil alguém tomar do Botafogo esse título. Deixe seu joinha, seu like, crédito, deixe seu joinha e até o próximo vídeo.